Meu povo, tô passando aqui pra dar um oizinho pra vocês, porque quem vai dominar o vídeo de hoje não vai ser eu, infelizmente, vai ser a minha namorada. Então eu tô passando aqui pra dar um oizinho só pra, sei lá, só pra marcar presença, ok? E é isso aí, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se inscrevam muito no canal se vocês forem novos, tá bom? E fiquem sabendo que vocês são muito bem-vindos, viu? E eu também espero que vocês gostem da minha namorada, né? Falem aí nos comentários se vocês acharam ela bonita, se vocês acharam ela o cão. Comentem se quiserem ela mais vezes, ok? E é isso, me sigam lá no meu Instagram, porque meus stories, ó, são boca de confusão, viu? Gente, sabe aquela gaveta que eu falei pra vocês da minha pômoda que descolou? Então eu tô com vontade de jogar ela da escada, e é o que eu vou fazer agora. Essa aqui também, ó. Primeiro link aí da descrição. E aí, bando de esculacho, como é que vocês estão, bando de escabaçado? Cleisa, não fala com eles assim, tem que tratar eles com amor e carinho, viu? Você dá licença que agora eu tô gravando, falo coisas do jeito que eu quiser. Quando você estiver gravando, você fala do jeito que você quiser, porque a hora que você tá gravando, agora eu tô gravando. Você dá licença pra eu gravar, querido? E aí, esculhambos de gente. Tudo bem com vocês, amor? Vocês sabem que eu amo vocês, né? Agora você, querido, cuida da sua vida. Obrigado de nada. Olha só. Ai, que saudade que eu tava de aparecer aqui pra você. Deixa eu entrar aqui no canal do meu namorado pra ver quando que foi a última vez que eu apareci aqui. Acho que foi o vídeo do cabelo, né? É, meus cuidados com o cabelo. Se você não assistiu esse vídeo, corre aqui nos caras pra assistir que tá muito bom. Mas só depois de assistir, é que vocês não tão bestas de perder esse vídeo pra já assistir um outro. Olha só, queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Eu estou ficando maluca. Ai, Cleisa, mas você já não era? Tô ficando mais, lindos. Mas é possível? Convive comigo um dia pra você ver o que que é possível. Meu Deus, para quieto. Achei que já ia tombar em cima de mim. E olha só, como eu sei que vocês me amam aqui nesse canal, eu estou aqui aparecendo novamente, né? Exatamente. Porque se não fosse eu, seria aquele mula daquele Pedro. Comenta aí embaixo se vocês gostam quando eu apareço nesse canal. Porque às vezes vocês comentam que gostam, mas eu fico meio desconfiada, sabe? Porque eu sou malandra. Eu sei... Conheço gente esperta, tá? Que no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem pra vocês maravilhosa. Vai sair pra onde? Tá maluca, garota? Vai sair num lugar nenhum pra ficar dentro de casa mesmo. Tamo em quarentena, esqueceram? Oxe! Então é isso, pra quem não me conhece, sou namorado do Pedro. O Pedro é um menino aí, que ele é dono desse canal, mas às vezes eu apareço aqui porque vocês gostam muito de mim mais do que dele, isso eu tenho certeza. Então eu já quero deixar uma... Então pra ele ver que eu sou melhor que ele, já quero disponibilizar uma meta de like aqui pra vocês. 30 mil likes. Ô, Cleisa, dá uma meta mais baixa. Você quer sentar nessa cadeira e gravar o vídeo no meu lugar? Então cala essa sua boca, garoto. Nino chato, fica se entrometendo na... Vai pra você ver. Então já vem aqui embaixo, já deixa seu like, meta de 30 mil. Na verdade, de 31 mil. 31 mil pra acabar com essa sua graça, querido. Me segue lá no meu Instagram porque 99% das pessoas que me assistem aqui nesse canal não me seguem lá no meu Instagram. Gente, tá rumo a 150 mil. Meu Instagram vai estar aqui na tela e no link aí da descrição, tá bom, querido? E todo vídeo de maquiagem que eu faço, eu tiro uma foto e posto lá no meu feed. E eu quero que vocês vão valorizar pra a cada foto de maquiagem a gente bater uma meta diferente, ok? E segue esse coisa aí no Instagram dele também, que ele tá rumo a um milhão por lá. Ele acabou de falar. O link do Instagram dele vai estar aí na descrição também, né, filho? É isso aí. E também queria... Cleisa, fala pra eles se inscreverem no meu canal. Era o que eu ia fazer agora. Ai, cai a boca. Também queria falar pra vocês, se vocês forem novos nesse canal, se inscrever. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E o meu namorado tá rumo a 2 milhões. Então vamos chegar a 2 milhões aí desse ano? Obrigado por obsequio, tamo junto. Quer que eu fale mais alguma coisa, querido? Gente, se meu vizinho tá com som alto, vontade de, sei lá, socar a cara dele. Se ele quer ouvir música alto, ele põe o fone de ouvido nos 500 e ele que lute contra a audição dele depois. Mas assim, botar o som no carro e aumentar o volume nos 100, aí a gente também não é obrigado, né, Leandro? Antes de tudo, passar álcool gel. Ai, esse aqui o meu negócio quebrou. E aí eu tenho que apertar o negocinho aqui, ó. Só aí pro negócio sair. Uma humilhação, né? Porque... Ai, acho uma falta de 100 em educação. Não esqueçam de passar álcool gel, viu, bonitos? Lavar muito bem a mão, o antebraço também que é muito importante. Não ficar pegando em maçaneta de porta, em chave. Todas essas coisas contaminadas, enfiar a mão na boca, no olho, no nariz. Quero ver vocês bem, tá, meu filho? Se vocês catar essa merda desse... Além de vocês tarem com esse vírus, vocês vão ficar com o olho roxo. Porque vai socar a cara de vocês. Eu tô falando pra vocês prevenir, vocês não tão me ouvindo. Usei máscara também. Ai, eu vou usar máscara, olha que lindo. Olha que graça! Vou botar aqui minha máscara, né? Porque vai que eu tô cuspindo germe na cara de vocês e da câmera tá passando germe pelo celular. Não sei, a gente não sabe da tecnologia de hoje em dia, né, Lindos? Vai que eu tô tossindo, aí nesse momento você acabou de receber um vírus na cara de mim. Não, a gente não sabe. Eu arranco minha orelha, mas não consigo botar essa máscara. Comprei um presente pra uma pessoa, o presente tá aqui até hoje. Puta que... Ah, chega! Não deu falta de ar. Bom, galera, então vamos começar logo essa nossa rotina de pele. Sai! Primeiro de tudo, eu gosto de hidratar a nossa pele. Ai, perdi meu hidratante. Que isso aqui, fixador? Vamos passar um pouco. Bora, galera, hidratar a nossa pele. Eu vou usar esse creme aqui, ó, de aveia. Ele é pro pé. Olha, então nem a cara é minha, eu passo o que eu quiser nela, né? Se eu quiser cagar na mão... Ah, na minha cara eu faço. O quê? A cara é minha? E aí, Peio, você tá achando que eu tô sendo muito ignorante com eles? Acho que não, né? Tô super fina, super clássica, né? Gosto de você assim, quietinho, sem se intrometer no meu vídeo. Ai, você, ó, passa pelo seu rosto, muito lindos. Gente, vocês estão gostando desse cenário aqui? Porque eu já cansei de ficar gravando só nessa parede azul, me irrita. E aí, é bom que aqui do meu lado tem um espelho também? E aí, ao mesmo tempo que eu me assusto, eu já vou vendo o que eu tô fazendo pra não ficar nada sem falha. Se o meu rosto cair, eu que lute com esse creme contra pé. Já falei o nome do creme pra vocês. Se minha cara cai, vocês denunciam, tá? Aqueles que passam creme de passar na unha, na cara, a cara cai, quer que denuncie a empresa. Muito bom, Cleis, arrasou. Deixa eu pegar minha paleta de make. Ai, não tem nada, eu tenho pincel e batom. Rebole. Gente, esse batom aqui, cor de cocô. Achei em algum lugar aí, peguei, raspei as pontas, porque vai que eu pego biqueira na boca. Oxi, não sei. Vamos lá pra aplicação da Brasil. Já ia falar, vamos botar um óculos sem condições. Pegar minha beauty cagada, beauty brand. Ai, olha o tanto de formiga que tem aqui. Eu tava bebendo essa água, que horror. Gente, vocês estão vendo as formiga aí? Acho que não dá pra ver. A gente tem que umedecer um pouco ela. Então, como eu tô preguiça de ir no banheiro, vou pegar esse restinho de água aqui, ó. E eu que lute se cair em cima de mim. Sai daí, formiga. Oxi. Ah, você que rebola, tá aí dentro, não mandei. Agora eu venho aqui com essa base da Ruby Rose Natural Look Nude 1. Ruby Rose me patrocina, viu, queridos? Caiu lá, formiga. Manda aí você vir em cima da minha mão. Ruby Rose, eu adoro sua marca. Eu uso tudo da sua marca pra fazer minha make. Eu uso a base... É só a base mesmo. Pegar aqui essa presilha, prender o cabelo que tá me irritando, antes que eu pique ele na tesoura. Ai, ai. Caiu base no meu celular. Mas eu que lute. Vou desperdiçar uma gota, porque eu paguei caro nessa base, acho que foi 2 conto. Pra nossa pele não ficar aquela massa corrida, parece que a gente passou cimento. A nossa cara tá aqui, mas com tanta maquiagem ela vem aqui, ó. Não quero dar essa impressão. Então, pra nossa pele ficar um pouquinho mais leve, vou espalhar com o dedo mesmo, entendeu? Espe-ma-lo-o-o-fei, derrate uma fã. Acabou! Clete-clate-clate-clate-clate-clate. Próprio fantasma, eu que lute. O pai do Pedro falou que ia na padaria comprar pão. Aí eu quase falei pra ele, vê se você encontra um sonho lá. Mas eu esqueci que lá não vai ter, porque o sonho tá aqui, ó. Fala se não é o sonho de todo mundo ter eu como namorada. Oxa! Você que o diga, né, Pedro? Você que rebola em dar uma mancada comigo, você vai ver que não te dão um soco na cara. Agora a gente vem aqui com a esponja, ó, pra nossa pele ficar uniforme. Porque assim tá todo cagado. Eu não tenho nada no olho, aqui na testa. E eu não sou obrigada a ficar sendo zoada na rua. Olha lá! Você vai ter se maquiando! Pois se um dia isso acontecer, eu vou falar, vem aqui. Vamos lá em casa, você maquia melhor que eu, palhaça. Maquiagem é nossa, a gente maquia do jeito que nós quiser, né? Mania que esse povo tem que dar pitaco sem eu pedir. Oxe! Olha lá, a base dela tá branca! Quem tá branca sou eu, você. Então cuida! Cuida da sua vida! Eu até colocaria um pouquinho de base aqui abaixo dos olhos pra tampar a minha... Olheira, mas não vou botar não, meu povo. Eu que lute. Ai, já cansei de falar eu que lute, eu que lute toda hora. Minha, aquela boca, garoto. Agora a gente vai selar a nossa pele. Porque parece que eu passei três camadas de óleo. Tá tudo brilhoso, tudo crequente. Então eu venho aqui com o meu pó da Vult, que é o 02. Se põe, é maravilhoso. Venho aqui com o meu pincel aqui, ó. Tem um cabelo. Tem dois. Tem três. Meu Deus! A gente selando a nossa pele ajuda a maquiagem fixar por mais tempo também, entendeu? Que a gente não é beta de pagar caro nos negócios. Vai dar duas horas e já tá sem nada na fuça. Agora a gente vem com o fixador pra fixar essa primeira camada. Agora a gente vai contornar o nosso rosto pra gente ficar com a cara chupada, entendeu? Pro povo achar que a gente tem 18 cirurgias plásticas. Mas na verdade não chegamos nem na primeira. Vou pegar essa palheta aqui, meu povo, da Belly Angel. E vou pegar esse mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Mais biquinho de peixe. Tá vendo o marcado aqui, ó? Você vem aqui, ó. Me desejem saúde aí. Agradeço desde já. Agora a gente vai esfumar tudo isso aqui, né, meu povo? Porque parece que eu tava correndo na rua, caí, deslizei no barro. Pega um pouquinho aqui na testa também, ó. Vai esfumando e tirando essa marcação escura da nossa fuça. Engraçado que eu tô com o espelho do meu lado e tô querendo fazer tudo com o espelhinho da câmera. Ó, já fiz o contorno do meu rosto. Agora a gente vai pro blush pra dar uma corzinha nessa cara pálida, né? Agora eu venho com esse blush rosinha aqui da minha palheta, ó. Tá vendo? Ui. Pega aqui um pouquinho. Cuidado pra não pegar sombra também. Aí você vai passar o rosinha. Aí pegou um pouquinho do amarelo também, você vai ficar parecendo uma palhaça. Bem princesa. De Chernobyl. Gente, eu fico falando Chernobyl? Mentira, eu não fico falando Chernobyl. Mas se bem que eu nem sei o que é Chernobyl. É uma cidade que é radioativa, não é? Acho que é isso. Lá também não me importa. Eu não sou de lá. Porque eu quero saber. Ok, queridos, agora a gente vai fazer o quê? Sobrancelha. Eu não sei se eu preencho a minha sobrancelha com esse negócio pretão aqui, ó. Ou se eu preencho com essa palhetinha aqui da Ruby Rose. Ó, Ruby Rose. Falei que eu só usava base, mas uso isso aqui também, viu, querido? Vocês sabem que eu gosto de uma sobrancelha bem marcada, né? Pra arrasar, pra mostrar que eu tô chegando na área. Porque se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é básica. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sujeito. Sujeito, 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 sujeito. Dá pra eu falar baixo, querido, que eu estou em gravação? Eu juro que agradeceria se vocês falassem mais baixo. Ai, que linda! Ficou linda! Caguei nessa, galera. É sempre assim, né? Uma fica melhor que a outra. Que raiva! Caguei mais. Gente, eu vou parar por aqui. Tá tudo certo. Agora, o que falta? Deixa eu olhar pra mim. Ah, pra mim eu não fazia mais nada, porque eu já tô perfeita. Já sou perfeita. Fixador. Pra quê? Também não sei. Só graça. Passar um pouquinho mais de blush, galera, que eu tô achando que tá insuficiente. Só não passa muito não, senão o povo vai achar que você levou um tapa na cara. Tudo bem que agora a gente não pode sair de casa, então ninguém vai achar nada. Porque você não vai ter contato com ninguém. A não ser se você postar foto, vídeo, aí é capaz dos seus familiares chamar a polícia na sua casa porque achar que seus pais tá te batendo. Mas é só você falar, olha só, tios, isso aqui se chama brush, tá? E se meus pais tiverem me batendo, isso é das culpa dele que ele tá me criando do jeito que ele estiver bem e quiser. Vou dar licença, cuidar dos seus filhos. Querido! Quer um brush também? Ah, palhaço. O George Smith vai mandar, hein? Agora a gente vai pros olhos, galera. Vou pegar a fita, vou colocar aqui, pra na hora que eu fazer os bagulhos, tirar, ficar tudo lindo. A fita não pode ter muita cola, tá, galera? Porque na hora que você tirar a fita, vai sair metade do seu reboco. Aí não tem muita graça, né, Leandros? Bom, galera, eu não sei nem o que eu vou fazer nessa minha pralpeba, mas eu vou dar um zoom pra vocês verem o que eu tô fazendo. Pensando em usar uma cor que eu nunca usei na vida. Vamos ver. Se eu não sei... Ó, vou usar essa cor aqui, ó, que eu nunca nem sei. Essa daqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar aqui com o pincel. Vocês viram que eu tô evoluindo? Agora eu tenho pincel, né? Bom, pigmentação é uma bosta, já deu pra ver. Deixa eu aplicar. Eu vou aplicar com o dedo pra ver se... Ah, agora sim, ó. Hum, aí sim, querida. A primeira música nem acabou. Eu já tô imaginando a gente fazendo... Seu lugar na mão, mas ele não tá tocando. Se for, se liga só na sua... Não seria engano. Não seria engano. Garçom, troca essa merda desse DVD. Que essa vontade faz sofrer e o coração não deita. Desse jeito você me desmonta. É nessa hora que eu imagino uma pessoa se desmontando. Como que é isso? Olha, galera. Ó, olha. Nossa, olha. Amém. Agora eu vou fazer do outro lado, meu povo. Ó. Não gostei desse pincel. Um cocôzinho. Vocês viram quando eu apliquei com o pincel como que foi a pigmentação? Agora eu vou aplicar com... Deixa pra vocês verem a diferença. Viu? Nossos dedinhos nos ajudam pra caramba, querido. Agora, guris, vou pegar esse pincel aqui mais reto. Vou pegar o preto e vou fazer um negócio aqui embaixo, ó. Vamos ver no que vai dar. Ai, vai ficar uma merda. Não, eu vou pegar o roxo. Vou pegar o roxo, galera. Até ficarmos velhinho, bengala e crochê. Até o final, eu e você. Ah, Cleis, aquela boca você fez essa merda, você vai gostar. Gente, acabou com a minha graça todinha. Tá parecendo que eu levei um soco embaixo do olho. Ai, não gostei. Bom, eu que lute. Agora eu vou tentar ajustar fazendo um delineado. Eu não tenho delineado. Então, o que eu vou fazer? Cagada, né? Como sempre. Vou pegar meu negócio de fazer sobrancelho e vou tentar fazer um delineado, meu povo. Vocês vai? Eu vou vir com essa paleta aqui, ó. Vou pegar esse negócio mais branco. Passar aqui no começo do olho. Vamos ver. Diferença nenhuma. Ai, amei. Eu acho que não fez diferença nenhuma. Não, eu acho que fez. Ah, caguei. Só socadinha. Ai, meu povo. Achei uma decepção esse olho, mas tudo bem. Não, só a parte do rosto. De resto, tá tudo lindo. Olha como eu tô linda. Agora, a hora da verdade. Vamos tirar essa fita aqui, ó. Tadadadadadadadão. Ah, uau. Olha esse delineado, moleque. Não, eu quero que vocês me dão parabéns aí nos comentários. Gente, eu não tenho batom. O batom que eu tenho é esse cor de bosta aqui, ó. Será que vai combinar com a nossa make? Se não ficar bom, eu tiro. Mentira, não vou tirar nada porque eu vou ficar com preguiça. E vocês sabem que eu sou famosa só pra fazer maquiagem bosta, né? Então, não vou tirar batom nenhum, não. Se ficar ruim. A própria palhaça do Circo de Solene. Agora, comenta aí embaixo qual foi a parte que você mais gostou da maquiagem. Se foi a boca, se foi a pele, se foi o olho, se foi a sobrancelha. Eu adorei esse olho, gente. Mas não com esse roxo aqui, porque parece que eu fui espancada. Fixador pra fixar tudo na nossa fuça feia ou bonita. Depende da pessoa que você for. Eu me considero assim. Perfeita. Mas esse foi o vídeo, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo a nota para essa maquiagem, ok? Eu achei assim, nota 8. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou postar essa foto aqui agora. Lá no meu Instagram. Então, vão lá curtir. Vão bater recorde de likes nessa foto. Um super beijo da Cleisa. Amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. É nóis. Falou. Tchau. Ai, parece uma palhaça.